Oi gente, tudo bem? Resolvi trazer esse vlog pra vocês em português, porque muita gente aqui me assiste e eu nunca tinha gravado isso aqui no canal, que é sobre o dry dock, tá? O que é o dry dock? É quando a gente tira toda a água do lado do casco do navio e acaba limpando tudo o navio por fora e por dentro também a gente começa a renovar tudo. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como as coisas ficam aqui dentro e como eles... depois eu vou lá fora e mostro pra vocês também como é e o que a gente faz o dia inteiro num dia de dry dock, tá? A gente já tá no quarto ou quinto dia de dry dock e eu cheguei no meio do dry dock ou seja, a parte mais pesada a galera já pegou de limpeza e tudo mais porque o que eles tiveram que arrancar fora, tirar a parte de cima, tirar chão eles arrancaram, já fizeram e os bares estão sendo limpos assim e é claro que o bar ele é limpo mais assim... deep, né? Deep cleaning. Por exemplo, tudo que a gente nunca fez a gente tenta achar para fazer durante o dry dock porque a gente tem muito tempo disponível, tá? Então eu tô aqui na parte da popa do navio, ó. Esse é o Chetty Bar. É o bar que eu trabalhava antes e eu amo esse bar. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer um tour aqui. Ó, é um bar bem grande. Tem uma chery ali, uma chery no meio lá, que tá toda coberta e eles cobrem tudo. Eles acabam cobrindo tudo isso daqui. Tá vendo? Todos os sofás, os estofados, eles só realmente tiram aquilo que eles conseguem tirar tipo o carpê, que eles querem tirar. Se eles querem trocar o carpê, se eles querem trocar... Enfim, o vidro de alguma coisa, azulejo, enfim. Daí eles vão tirando, vão arrancando pra colocar novo. Mas de resto, o navio fica mais ou menos assim. A nossa amiga aí, ó, tá fazendo limpezinha das coisinhas. Então ela fica, tipo, fazendo... Enrolando, porque é muito tempo e não tem como fazer tudo. A gente bota um speaker. Aí a galera que daí é técnicos que arrumam o restante das coisas. Tipo, eles trabalham realmente. Mesa, tiram a tapeçaria toda. E o bar ficou desse jeito. Esse é só um bar, tá? Aqui é uma pantry, estão vendo? E elas estão lavando esses cheiros aqui, ó. Olha a Madame Luce. Daí eles já limparam tudo. Eu tô fazendo nada, né? Porque o meu bar é o Angelo Azul, que é muito pequenininho. Então eles já fizeram tudo. E assim fica o chão. Ó. E aqui tá tudo coberto. Eles não vão trocar nada desse tipo. Mas, por exemplo, o palco eles vão trocar. Então eles arrancaram. Entendeu? Então tem todo um... Aqui eles também vão trocar. Vão colocar esse tapete novo. Porque esse lugar aqui tem muito tempo já. Que o tapete tava estragado e tal. Então ali eles já renovaram, tá vendo? Tudo que tá com aquele negócio de plástico é porque já colocaram novo. Agora, lá fora. Vocês estão vendo? Aqueles bolts ali. Aquele ali fica tudo aqui pendurado no navio. Mas como eles estão renovando tudo, eles aproveitam pra tirar todos eles e fazer toda uma... Como assim? Tem gente que fica em charge de fazer tudo, entendeu? Ali vocês conseguem ver? Conseguem ver ali aquele cara? Ó. Com uma caixinha? Eles estão entrando com tomate. Então o cargo não é mais com aqueles carrinhos que entram direto pro navio. Eles estão pegando mano a mão, ó. Os marinheiros estão trazendo tomate pra dentro. E ali você consegue ver que não tem água nenhuma no navio. A gente tá tipo realmente parado sem água nenhuma. Que medo. Só de saber disso já me deixa nervosa. Não é fome. Dá tchau, Jefferson. Dá tchau. Agora a gente tá aqui, ó. O Drydogão. O Mauro, ele parece que tá na Finlândia, em Turco, mas tá só em Marcelo. Só em Marcelo. E a gente tá... Não sei pra vocês como é que tá o Drydog. A galera toda com o mesmo uniforme. E é isso. Comidinha tá gostosa agora nessa semana de Drydog. E... Gente, comenta aqui embaixo pra mim. Se vocês... Se vocês querem ver vídeos em inglês. Ou se não atrapalha vocês se forem em inglês, entendeu? Tá bom? Então eu postei esse vídeo anterior aí em inglês. Que foi do meu primeiro dia a bordo. E agora eu tô postando esse que tá sendo em português. Mas se vocês não tiverem problema com o inglês, eu vou começar a postar em inglês esses vídeos de rotina, assim, de mostrar pra vocês sobre o navio. Tá bom? Gente, olha só. A gente tá saindo do navio agora. Vamos pro centro. Olha ali, ó. Uhul! E agora a gente tá aqui. Olha só, gente, o navio. Que medo. Olha isso aqui. Ai! E agora a gente vai pegar o chateaubus, porque tá muito longe do porto. E nós vamos. Vamos sair aqui, a galera toda agasalhada, ó. Olha quem tá aqui comigo. O Laura, o segundo Laura e o Maure. Não, mentira. E a gente vai pegar o ônibus. Vamos sair todo mundo. Olha só a minha casinha. Daí, agora, gente, eu tô tentando tirar uma pose, fazer uma pose da quebrada aqui. O Jefferson não sabe tirar foto. E eu não sei fazer a pose. E aqui o navio de trás, sem água, gente. Vocês nunca viram isso. Sério. Guys, you never have seen this in your life. The ship totally empty. There is no water. I don't know how they can keep it really, you know? People standing and us all inside. I make this... I did this make-up. No. Because if we go out today, you know, there's many bars, many things to do. We can arrive only tomorrow, so, of course, I will not come tomorrow. But at least you can drink beer and... Anyway, see you. A gente está andando aqui, olha. Vanesera. Adoro. Buenaser. Buenaser. E daí, olha só que lindo. Essa roda gigante aqui em Marseille. Eu nunca saí em Marseille, sabia, gente? Sério? Só naquele Carrefour lá do Thais. Olha que cidade linda. Gente, cuidado, pode ser esses... Olha aí, olha aí. Os guriférios roubados ali atrás, em Marcelle, e daí eles contaram pra gente, e agora tá todo mundo desesperado pra onde nós vamos. E daquele lado lá... A carizadeira de você que ela vai soltar ela. Não, peraí, vou fazer um vídeo. Gente, tô sendo roubado aqui, eu vou ficar sem nada, tá? Vou ficar sem ver meus stories. E olha, ladrão, não me mata. Porque eu preciso postar também isso daí. Não, me dá o telefone primeiro pra postar. Deixa eu postar, deixa eu postar, deixa eu postar. Tava febre, né, fazer isso. É, a van é louca. Estamos voltando, e olha que lindo. Gente, isso me distúrbando. Gente, olha como é que tá o Deck Zero. Diga o meu vlog, por favor. Oi, é o YouTube. Vanessa Figueiredo. Eu falo sobre... Eu falo sobre... Eu falo sobre o Live Homeboard. Ah, Indonesia. Ah, Indonesia. Obrigada. Gente, olha como é que tá o... O Deck Zero, que supostamente é sem carpe, sem nada. E eles estão literalmente cheio de coisas aqui. Tudo sendo arrumado. Bagunça. Todo mundo com a mesma roupinha azul. Safety. Safety shoes, igual esse. O meu é número 41, mas não dá nem pra ver. Então, gente, esse é o Dry Dock. Eu tô com essa roupa linda, até que eu gostei. Fiquei cinturadinha. E o elevador tá todo cagado. Isso aqui também tá na fila, só que a brasileirada se junta em roda. Meu amor! Vai tchau pro meu vlog. Tchau, tchau! É, no dentro, né? Pra dentro. Gente, olha que bonitinha essa pracinha. Tem vários acessórios em que a vida. Eu só tomo uma zinha, depois que eu vou usar. Claro! Tipo, de ir num pub que tivesse uma musiquinha, a gente tomava uma, se divertia, sorria. Olha só que lindo isso aqui. A gente tá em Marseille. Numa outra parte de Marseille. Não onde a gente foi. Gente, olha isso. Aí eu tô aqui no deck 5. Vocês conseguem ver que não tem nada de água. Eles nem começaram a encher o poço ainda. Eu vou tentar filmar pra vocês quando eles começarem a encher de novo isso aqui. Gente, mostrar pra vocês a vibe do Dry Dog mais um pouquinho. Olha aí, ó. Lavando. Galera ali. Agora a gente vai botar os stickers na mesa. e aqui... Não, não, não. Ah, não. Não, eu não te recordei. Olha o deck desse. E aqui, sticker, ó. A galera tá separando as coisas. Dançando. E é isso. Dry Dog Styles. Agora a gente tá tirando os stickers do chão. Olha ali, ó. E a gente tá deitado no chão. Elas também. E aí o trabalho agora é assim. Aqui não tem ninguém, não tem passageiro. Tá difícil. Ó, tá tirando aqui. O Marico tá vindo. Amanhã é chegando aqui dois dias. E ele mal sabia que o voo dele era hoje. Olha só. Se eu não tivesse lá. É louco. Pensa que tu perdeu o voo de embarque. Oi, gente. Então, mostrei pra vocês lá como é que tá o negócio do... lá fora, né, do navio. Amanhã será o último dia de Dry Dog. Daí a gente não vai poder mais sair do navio porque eles têm que fechar a gangue e tudo pra gente ficar aqui dentro enquanto a água enche no barco, né. Eu tô com esse uniforme, ó. Tô com a minha camiseta do Mamagaio Team. E agora... Daqui a pouco a gente vai almoçar. Eu estava no treinamento. E vou mostrar pra vocês aqui fora como é que ficou o chão. Aqui na cabine não mudou nada. Mas, por exemplo, vou mostrar pra vocês. O chão aqui, ó. Ele era todo amarelinho. Daí eles me botaram todo outro... Outro tipo de chão. Ele é bem emborrachado, ó. E daí foi tudo trocado. Tão vendo? E aqui é um deck totalmente pra tripulante. Vocês conseguem ver que são várias portas amarelas tanto daqui até lá. E aqui é a mesma coisa, essas portas amarelas. Daí... Como é que funciona? Essa porta amarela é pra contra a água e também ajuda contra fogo. É pra poder fazer a separação das zonas, sabe? Por exemplo, se encher de líquido aqui... Vamos supor que tem fogo aqui e tem líquido. Eles fecham essas duas portas. A de lá e a de lá. E aí eles isolam aqui. E essa porta aqui é principalmente pra água pelo fato de a gente estar abaixo do nível do mar. Ela tem... Tá em três decks. É no deck primeiro lá do C, que ninguém tem acesso. No deck B, que é de lounge e tudo mais. E aqui no deck A, que é onde tem todas as cabines de crew. E aí essa escada, pra mostrar pra vocês, a gente já sobe indo para o deck zero, que fica acima do nível do mar. Daí não precisa ter aquelas portas de isolar a água, entendeu? Mas a gente tem ainda, sim, as portas contra o fogo, que isolam o fogo, que fica nas zonas verticais. Gente, olha como até fica no shopping da costa. Olha ali os últimos preparativos. Estão vendo? É só ali... Só a galera trabalhando. Porra, Dini! Porra, meu! Só a gente que deixa o... Gente, então, olha só. Pra vocês verem como o crew member não come tão mal. Olha essa salada. Olha a salada da Dini. Que delícia que ela botou. A fruta minha. Frutinha, salada de fruta. Costelinha de porco barbecue. Pasta. Aqui, ó. O prato do Jefferson. O meu tem adobo, que é a comida preferida dos filipinos. Olha o tanto de matata frita que o Jefferson pegou com ketchup. E tem nem o prato do Jefferson, né? O Mauro é lá. Gente, na real eu não sei nem o que comer primeiro. Eu vou comer o adobo porque eu amo, mas depois eu vou pegar isso e isso e isso. E é isso, gente. Agora é o penúltimo dia de dry dock. Graças ao Deus. Né? E... Esse é o dry dock. Na realidade, não tem muito mistério. Só que a realidade é bem diferente na prática, no caso. Uh! Bacchata, papi! Eee! Então, e agora a gente tá indo pro meeting. Amanhã, 11 horas, a gangue fecha. Ninguém pode sair, como eu falei pra vocês. E... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar aqui embaixo no gostei. E dê um like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Um beijo, tchau! Olha ali, eles abriram pra poder encher de novo o lugar que fica o navio. E hoje é o último dia. Tava cheio de caixa, vocês viram? Ainda tem caixa, né? Ali embaixo, ó. Tipo, cheio de coisa ainda ali.